Mas lá, só para encerrar, eu queria falar de um outro tema finalizando, eu vou precisar muito da sua ajuda da senadora Lúcia, do senador Guilmar, para nós construirmos no próximo governo, se for da vontade de Deus e do povo, o anel viário que vai sair lá da saída de Brasília, vai passar aqui atrás na saída de Nerópolis, na saída de Santo Antônio e Nova Veneza, vai chegar aqui por trás do Curitiba, do Vitória, vai chegar, vai cruzar a 060, 070, até chegar na BR 060, lá na saída de Rio Verde. Com isso, nós vamos tirar o tráfego do centro de Goiânia, das regiões mais afastadas, vamos colocar um anel que vai servir para todo mundo aqui na região. Nos próximos dias, eu vou mostrar a maquete e vou detalhar no meu programa de televisão essa obra que nós vamos fazer logo para melhorar definitivamente a acessibilidade e a mobilidade na região metropolitana de Goiânia. Eu peço, Marcos Abrão e senador Luciano, o apoio de vocês, dos nossos deputados estaduais, vereadores, presidente do partido, para que a gente possa colocar a frente nesse projeto. Eu agradeço a todos pela oportunidade, peço voto de confiança e o trabalho de cada um de vocês, para o Aécio Neves ser presidente da República, para o Vilmar Rocha, o nosso companheiro, ser senador da República, por todas as qualidades que ele tem. Peço o seu voto de confiança aos nossos deputados que estão aqui e que já foram citados. Peço o seu voto de confiança para que eu possa continuar esse trabalho que transformou o Goiás no maior canteiro de obras de todos os tempos. Eu quero pedir a vocês uma coisa só. Se eu for reeleito, eu vou pedir só uma coisa, se for da vontade de Deus. Que vocês me dê um prazer no começo de janeiro de 2015. Eu vou precisar de umas duas ou três horas só, que é para botar o débito na Assembleia Legislativa, tomar posse e pisar no acelerador do desenvolvimento, das obras, da geração de empregos, da formação de mão de obra, das políticas para habitação. Enfim, continuar a avançar e aprimorar o que nós já estamos fazendo. Mas eu peço por último o voto de confiança, o trabalho, a dedicação ao homem que dedicou e dedica a sua vida a ajudar aos que mais precisam, principalmente na área da habitação. Eu peço a vocês que elejam como deputado federal mais votado de Goiás, Marcos Abrão, 2345. Um abraço. Fiquem com Deus. Tá certo, festa bonita, festa maravilhosa.